A entrega de lousas digitais, equipamentos de computação e equipamentos pedagógicos para todos os centros municipais de educação com atendimento especializado. A ideia é que tanto as crianças com deficiências de aprendizado, como as crianças superdotadas, recebam todo o suporte necessário que vai da inteligência e do fosfato gerado pela cabeça dos professores, do seu coração educador, até os equipamentos sofisticados que a Prefeitura está disponibilizando, porque, afinal de contas, Curitiba é uma cidade educadora.